É uma boa motivação também para trabalhar para o futuro. Algum dia o senhor devia chegar tão alto como já chegou e também já agora, que sonhos é que tem para a sua carreira e não é muito jovem? Estávamos à espera de 4 medalhas, também com 100 livros, não se calhar os 3 ouros, mas isso foi bastante bom, já tinha o recorde na cabeça, como já tinha dito, e isto também serve uma motivação muito grande para trabalhar para o futuro e espero que o futuro ainda seja mais brilhante e que, sei lá, até um dia uma medalha nos Jogos. Há um ano estava numa cama sem mexer e agora estou melhor que nunca. Vamos ver se consigo manter a minha mente focada e não fazer precaria nestas férias, espero que não. Mas foi bastante difícil e a minha família esteve sempre ao meu lado. Os meus treinadores, o staff todo e os meus amigos e todos os meus colegas treinam comigo. As malas não vieram, mas as medalhas não largam. Sim, as malas mais uma vez, já é a segunda vez deste ano, não sei o que é que se passa, não vieram. Temos ali bastante tempo, uma hora à espera, mas trouxe as malas na mochila e ainda bem que as trouxe, não é? Não as vai largar tão cedo, não é? Não, não, não. Vão dormir comigo. Roma foi muito bom. Roma foi muito bom. Acho que mesmo sem a medalha que ele conquistou, a ideia dentro do planejamento, além da parte técnica, da evolução técnica, era uma maturidade competitiva de passar de menino, vamos dizer, para adulto. Já que ele tem muito talento e a gente já estava antevendo a possibilidade dele disputar campeonatos absolutos. Então, a ideia nessa época era para que ele ganhasse essa maturidade. E ele, Orão, foi um primeiro estágio. Um dia eu conto os bastidores, mas ele estava bastante nervoso para nadar em Orão, antes da primeira prova. E o interessante é isso, porque por mais que ele tenha um time experiente dando suporte para ele, tudo que eu falar nesse momento é só palavra, ele tem que vivenciar.